Quais são os medicamentos que mais causam abstinência? Muita gente tem medo, não sei se é o seu caso, tem medo de tomar clonazepam, medo de tomar uma parazolam, uma fluxetina, uma paroxetina, uma venlafaxina, porque ouviu lá no Google, ouviu na internet que isso pode dar abstinência e tem medo de tomar e aí como vai fazer na hora de eu tirar. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo quais são os medicamentos que mais causam abstinência pra você ter isso em mente, que eu acho que é importante na hora do seu tratamento e também, se você depois até quiser, tem vídeo sobre como é feito o desmame pra que você saiba se o caminho do desmame tá adequado pra você ou não, tá bom? Então, vamos falar sobre, eu vou começar pelas classes dos remédios que são as que mais causam e eu vou especificar cada remédio pra você entender um pouco mais, tá ok? Roda a vinheta, editor! E aí, pessoal? Doutor Labinas por aqui, sou médico-psiquiatra e esse canal é feito pra você que gosta de saúde mental, que gosta de entender sobre remédios, sobre como lidar com sintomas, com essas emoções, comportamentos e também transtornos mentais, seus diagnósticos. No caso de hoje, eu vou falar sobre os remédios que mais causam abstinência e eu vou começar sobre a classe dos benzo-diazepínicos, que são remédios cuja a tarja dele é preta. Então, são muito prescritos, como o alparazolam, como o diazepam, como o bromazepam, como o clonazepam, o famoso rivotril, que muita gente fala, né? O clonazepam. Esses remédios são a classe que mais causa efeito de retirada. Tanto é que tem gente que toma 15, 20 anos, tenta tirar o remédio e não consegue. Ela meio que desiste, ela fala, nossa, eu passei tão mal de um remédio que eu não quero passar por isso, eu não vou tirar esse medicamento, vou tomar. Ah, mas eu, psiquiatra, tenho intergumento. Eu falo, não vou, doutor, foi muito ruim pra mim, não quero tirar. Essa classe é a que mais causa abstinência. E aí, entenda por abstinência, piora a ansiedade, irritabilidade, insônia, uma certa tristeza, dor de cabeça, vertigem, sensação de que a vista tá dupla, lenta também, mal-estar. Então, são remédios que podem causar isso mesmo. Por isso, inclusive, que o uso desse medicamento tem que ser um uso super controlado e também por um período limitado de tempo. Não é pra usar de 20 anos, 30 anos a fio. Pelo menos não é esperado o quê, tá? Só uma coisa, se você tá tomando esse medicamento, não use esse medicamento sem fazer o documento correto com o psiquiatra, tá? É o psiquiatra e o médico habilitado, mais habilitado, o especialista mais habilitado a conseguir entender a hora que é a hora de parar com o remédio, como diminuir certinho ele, pra que você consiga fazer um desmame de uma maneira mais saudável. E se você já tentou fazer o desmame e tá dando errado, dá pra fazer outras formas. Mas tem várias formas de fazer a retirada gradual sem se sentir mal. E aí o psiquiatra pode te ajudar muito nesse sentido. Se esse vídeo já tá fazendo muito sentido pra você, já deixa o seu like, já curte o canal, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações de quando você, quando tem vídeo novo e também me ajudar bastante na divulgação do meu conteúdo. Falei da classe dos beijos de azepínicos, que são esses medicamentos. Temos também a classe de alguns antidepressivos. Os antidepressivos não são tarja preta. Eles não causam dependência, mas eles podem causar esses sintomas de retirada, dessa abstinência, tá? E quais são os principais? A paroxetina, um medicamento que dá bastante, então também tem que ser bem lento, mas normalmente são mais fáceis que os beijos de azepínicos. Aquela classe que eu falei é a mais difícil, assim, é a mais difícil de tirar. Mas a paroxetina também dá bastante sintoma. Um segundo remédio é a venlafaxina. Um terceiro medicamento que dá bastante também é a desvenlafaxina. O encitalopran, a sertralina, a fluoxetina, até podem dar, mas é mais difícil do que esses medicamentos que eu te falei, tá ok? Essas classes, e tem a última classe que é a dos psicoestimulantes, que são remédios como o betilfenidato e a lisdexanfetamina. Essa classe também é uma classe cuja tarde é preta, que pode causar dependência, e principalmente que pode dar esses sintomas de retirada. E os sintomas de retirada dessa classe são um pouco diferentes. Eles vêm com muita irritabilidade, eles vêm com uma solulência excessiva, com desânimo excessivo e com dor de cabeça. Então não é tanto ansiedade, inquietação, náusea, vómito. É uma coisa mais de apatia e desinteresse. Você toma algum desses remédios? Teve esse efeito de retirada? E o que é mais importante, se você teve, tá querendo desmamar, o médico tá falando sobre isso, tem um vídeo aqui no canal sobre como desmamar desopidei, como desmamar de bens diazepílicos, por exemplo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like aqui e até o nosso próximo vídeo.